Estamos de volta aqui no Ponto de Vendas, você já sabe, a gente fica diariamente procurando o melhor preço e a melhor qualidade em Guarulhos pra mostrar pra você. E vamos falar de preço bom e qualidade, vamos falar de padaria Nova Guarulhos, meus amigos. Você já sabe que tem almoço aqui a partir das 10 e meia da manhã, 11 horas, todos os dias. Então, aqui é o lugar que você vai almoçar durante o seu ano, tá? E quarta e sábado tem aquela deliciosa feijoada, meus amigos. Todos os dias tem pizza, pizza aqui na Nova Guarulhos, todos os dias a partir das 3 horas da tarde. E eles estão com promoção, ó, a pizza de mussarela tá saindo por R$ 26,90. E sem contar também que aqui é a melhor confeitaria da cidade, tá legal? Então aqui você vai encontrar aquele bolinho de cenoura, bolo de chocolate, bolo de banana com canela da vovó. E aí também tem aquele creme de confeiteiro, um sonho maravilhoso pra você. Vai ter aquela bisnaga, o pão doce, gente, a rosquinha. Aqui é a melhor confeitaria de Guarulhos, gente. E você que vai receber os convidados, também tem massa fresca, tá legal, gente? Então vem pra cá, compra a sua massa fresca pra fazer uma massa bacana no domingo aí pros seus amigos. Ó, eu tô na rua Albino Fantasini, número 90, na Vila Augusta. O telefone 2422-7188. Nova Guarulhos, qualidade e o preço, ó, bacana. Corre pra cá.